Música Sensibilizar os profissionais ligados ao turismo na prevenção e no combate à exploração sexual infantil. O Ministério do Turismo tem feito em várias cidades do país palestras para divulgar formas de enfrentar o problema. Veja na reportagem da NBR. Música Esses adolescentes tiveram parte da juventude roubada. Vítimas de violência sexual carregam as marcas do abuso. Música Minha vida antes era sem sorriso, sem brincadeiras, eu era muito fechada. Música Mas aqui tiveram a oportunidade de recomeçar com o projeto Vira Vida, que oferece apoio psicológico, educação básica e profissional e encaminhamento para o mercado de trabalho. A gente passa a pensar mais na gente, a gente aprende o que é melhor para o nosso futuro, que estando aqui não é a única oportunidade que a gente vai ter na vida, mas é uma boa oportunidade. Música Mais de 5 mil jovens se matricularam na iniciativa do SESI, o Serviço Social da Indústria, que está presente em 20 estados do país. O programa Vira Vida é uma tecnologia de intervenção social, onde nós acolhemos adolescentes e jovens vítimas de violência sexual, jovens que vivem em extrema vulnerabilidade social. São jovens que perderam os seus sonhos, perderam a sua identidade. Música E informações sobre como funciona a rede de proteção às vítimas e também sobre como agir e as formas de denunciar, como o Disque 100, estão sendo levadas para regiões que recebem muitos turistas. Música O combate e a prevenção à exploração de crianças e adolescentes e iniciativas bem-sucedidas nessa área são tema dessa série de palestras que está acontecendo em várias cidades do país. A ideia é debater o assunto com profissionais ligados ao setor de turismo. O Ministério do Turismo não poderia deixar de estar aqui divulgando a importância dessa questão da sustentabilidade em relação à proteção integral de crianças e adolescentes, como bem fala o nosso Estatuto da Criança e também a Constituição Brasileira. Música Já foram realizadas palestras em 20 capitais do país. A reunião aconteceu no Vale do Amanhecer, em Planaltina, no Distrito Federal, onde há uma comunidade religiosa que recebe mais de 100 mil visitantes por ano. Além dos profissionais ligados ao setor de turismo, a população também aprovou a iniciativa. Música É um alerta, né, para a gente procurar essas famílias, esses pais, esses adolescentes e estar encaminhando. Nós queremos chegar a um ponto de dizer que no turismo nós não temos nada disso, que no Brasil também não temos exploração sexual de crianças e adolescentes. É o que nós queremos e pretendemos cada vez mais colocar esse tema em debate com a sociedade brasileira e mostrar que nós temos o número 100, 100, tem um aplicativo no smartphone chamado de Proteja Brasil. Qualquer pessoa pode baixar gratuitamente. Lá mostra os órgãos de proteção e com o simples toque você pode chegar no número 100 também. E com todas essas medidas que estão sendo feitas, mostrar às pessoas que esse assunto, ele é importante, é uma causa justa, é uma questão nobre, que tem que ser discutida. E o bom turismo se pratica sem exploração sexual de crianças e adolescentes. E o bom turismo se pratica sem exploração sexual de crianças e adolescentes. E o bom turismo se pratica sem exploração sexual de crianças e adolescentes.